Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, prontas para mais uma dica. Estou muito feliz que eu estou aqui para dividir com vocês essa super dica, tá? Desse lacinho super econômico, só gasta 30 cm cada lacinho, totalizando 60 cm da fita número 9, nem um metro, né? E fica um lacinho fácil de fazer e muito fofo, gente, muito lindo. E aqui eu coloquei ele no parceiro. Fiz nessa tonalidade, também fiz com as fitas, ó, rosa, claro, rosa escuro e o amarelo. Olha que lindo na fita, gurgurão, essa aqui é a fita sandin, tá? Fiz ele no escolar, tá saindo bastante, eles entraram nos kits, olha que coisa mais fofa. E esse laço aqui, ele não é um laço grande não, tá? Ele tem a medida de 7 cm, ó, ideal para tiarinha de bebê, ali, e para parzinho, né? Fiz também, gente, ele na fita nova da Sinimbu, aquela lurex que tem o desenho do coração. E aqui eu botei o acabamento na cor do coração, tá vendo, ó, do desenho de coração. E olha que coisa mais fofa, que esse lacinho fica com qualquer pipa. E agora, nós vamos fazer nessa tonalidade aqui, tá? Olha, vou fazer o parzinho, já deixei esse aqui prontinho, tá? Tá? Etiquetado e tudo. Ah, Lili, e a etiquetinha? Aonde eu encontro? A etiquetinha, a tag, gente, é dos meninos da Cirepublic. E você encontra o contato e o link do Instagram deles na descrição desse vídeo. Então, vamos lá, vamos embora aprender? E agora o assunto vai ficar sério, porque nós vamos aos materiais, medidas, marcações, todo passo a passo, gente, todas as dicas. Mas antes, deixa o seu joinha para estar informando ao canal, ao YouTube, que você está gostando de receber os conteúdos, tá? Ativa o sininho para você não ficar por fora de nenhuma dica. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva, tá bom? Vamos lá. Materiais. Nós vamos usar 60 centímetros da fita número 9, tá? Para o total, para o parzinho. Mas, vamos dividir em 4 pedaços de 15 centímetros. 4 pedacinhos de 15 centímetros. Sendo que aqui, eu já usei 2, já deixei o lacinho pronto. E aqui, nós vamos usar mais 2, totalizando 30. Bico de pato, eu estou usando o 5,5. Já deixei ele encapado, até com a etiquetinha. A fita número 2 para acabamento, tá? Que é a da Sandy 192. Agora, você vai pegar os dois pedaços da fita, tá? De 15 centímetros. Vamos selar as pontas. A minha aqui, já estão todas seladas. Aí, você vai pegar. Vai marcar. No 8 centímetros e meio. Os dois pedaços da fita, ó. 8 centímetros e meio. Prontinho. Os dois marcados. Aqui, são os pedaços maiores. É o de 8 centímetros e meio. Nós vamos sempre trabalhar com o pedaço menor, tá? Então, você vai pegar, ó. Com a marcação feita, nós vamos dobrar. Fazer essa dobra aqui. Agora, eu preciso da sua atenção. Que você se concentre. Porque não tem dificuldade. Mas, se você pegar o jeito pra fazer, tá? Ele se torna fácil. Você vai fazer isso aqui, ó. Dobrei, tá? O alfinete tá aqui. Então, o primeiro lacinho, eu vou dobrar pra esta posição aqui, ó. Vou pro lado do alfinete, tá? Fiz essa dobra aqui, ó. Ó. Dobrei assim. Essa aqui é a parte menor. Jogo pra cá, segurando aqui, ó. Tá vendo? Aí, eu volto com a pontinha pra cá. Ó lá. Fazendo essa dobrinha aqui. Feito isso aqui, é um biquinho de pato, pra me dar apoio, tá? Ali, ó. Agora, eu vou pegar essa pontinha aqui, eu vou fazer uma dobrinha. Essa dobrinha aqui, ela vai ter um centímetro de fita, tá? Ali, ó. Um centímetro. Eu gosto de tá marcando assim, com o isqueiro. Ó lá. Agora, eu pego aqui o alfinete e faço essa marcação. Ficou desse jeitinho aqui, tá vendo? Tá vendo essa ponta aqui? Essa parte aqui? Eu vou dobrar pra cá. Agora, eu pego a ponta e trago... Só faço isso aqui, ó. Faço uma dobra, pego a ponta e jogo aqui, ó. Ok. Ficando desse jeito aqui, ali. Aqui, ó. Tá? Ali, ó. E vou marcar um centímetro e meio, tá? E vou fazer essa dobra. Vou dar uma selada. E conferir com vocês se tem um centímetro e meio. Aí, ó lá. Aí, eu pego o alfinete daqui, que eu não vou usar mais. Coloco ele nessa posição, tá? Ficou desse jeitinho aqui. Vamos agora pro próximo, ó. Agora, nós vamos pegar novamente. Eu vou dobrar. E a dobra aqui vai ser ao contrário. Eu vou dobrar pra cá. Ali, ó. Jogar a fita pra cá. E, em seguida, pra cá. Tá vendo? Ficando dessa forma aqui. Vamos colocar um biquinho de pato aqui. Viu? A mesma coisa. Eu vou fazer aqui, ó. Depois que fez essa dobra, eu vou fazer uma dobrinha com essa fita aqui. Aí, eu vou fazer uma marcação, tá? Aí, eu vou selar com o isqueiro. Vou conferir se tem um centímetro, tá? Vou botar. Mete. Ali. Faço essa dobra aqui, ó. Olha lá. Jogo pra baixo, tá? Bem rente aqui. E volto com a ponta aqui. Bem certinho ali em cima, ó. Ficando dessa forma, tá? Deixa eu só arrumar essas pontas aqui, ó. Olha lá. Porque essas pontas tem que estarem bem arrumadinhas. Agora, ficou retinho, né? Então, eu vou dobrar essa parte aqui. No tamanho de um centímetro e meio. Ali, ó. Ok. Vou colocar o alfinete. Ali. Agora, eu vou conferir se estão no mesmo tamanho. Tá certinho. Tá vendo, ó? E nós vamos para o alinhado. Então, eu vou dar. Aqui, quatro pontos. Dois, dois, tá? Entrando pela parte de cima com a agulha, ó. Confere pra pegar todas as pontinhas aqui, ó. Um, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Agora, ó. Cinco, seis, sete, oito. Ok. Agora, eu vou pegar. Vou puxar. Olha lá. Não, evite segurar essa parte aqui pra você não amassar ele. Sempre segure aqui no meio, tá? Vou voltar com a agulha aqui por dentro. Olha lá. Ficando dessa forma aqui. Vou cortar. Vamos dar um nozinho pra fazer o outro alinhado. Seguindo a mesma coisa. Dois, dois, quatro. Começando por cima, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, puxei. Ó, eu vou voltar. Ok. Agora, vou cortar a linha. Ficaram as duas partes dessa formata aqui. Agora, nós vamos colar com a cola quente, tá? Então, um pouquinho de cola quente. Eu vou fazer... Olha lá. Pode ver que o gominho ficaram certinho. Vamos esperar secar. Enquanto isso, vou mostrar esse detalhe pra vocês. Que na hora que vocês forem colocar o biquinho de pato, vire a outra parte, tá? Pra você colocar um biquinho de pato virado pra cada lado. Isso é muito importante no parzinho, ó. Vamos lá. Aqui. Ok. Prontinho. Agora, vou deixar secar quando esfriar, porque secou. E já vamos para o acabamento. Então, eu vou abrir aqui, tá? Vou passar a cola quente. Pegar a fita número dois, tá? Vamos rodar, dar a primeira volta. Ok. Segunda. Aqui eu tô dando três, tá, gente? Como eu não vou fazer aquela voltinha, Eu quis dar três voltinhas, tá? Você pode dar duas. Selar aqui. Agora, vou passar a cola quente aqui. E... Aqui. Agora, nós vamos arrumar Pra isso, eu pego a tesoura ali, ó. Passo isso aqui. Seguro a fitinha no meio. E vou dando aquela arrumadinha No laço. E... Dá aquela acertadinha nele, ó. Olha que coisinha Mais fofa que ele fica. Agora, vamos lá. Vou colocar esse aqui, aqui. E esse aqui, aqui. Tá? Deixa eu arrumar isso aqui de cima. E olha que escândalo, gente. Eu tô muito apaixonada nesse parzinho. Muita delicadeza. Só a fita em si já deu todo o tchan nele. Amei. Super recomendo, tá? É rápido de fazer. Depois, então, que você pega a prática. Papum. Faz vários. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês aproveitem bastante essa dica, tá? Que vocês vendam muito. Que vocês produzam bastante. Mas, acima de tudo. Que você cresça. Que você amadureça. Que você sonhe. Cada dia mais. Que você venha prosperar. Não só nas suas vendas. Mas, também, nas suas ideias. Nas suas aspirações. Na sua garra. Na sua determinação. Em tudo que você vai fazer. Que Deus venha colocar a mão sobre você. Um beijo. E até a próxima dica.